O especial natalino de Carlos Machamp nunca exibido no Brasil Top 3 momentos natalinos em novela juvenis Descubra aqui agora no Telerúver Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no Telerúver O seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente E antes da gente partir para o nosso top 3 de hoje Eu já vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no Telerúver Para que não deixe esquecer aqui embaixo e inscrever no nosso canal E agora sim que você já é um inscrito mito do Telerúver Bora começar com o nosso top 3 de hoje, natalino E começamos pessoal tendo o nosso top 3 de momentos natalinos em novela juvenis Tendo na terceira colocação o momento natalino de gratis no Natal de 2011 Onde diversos integrantes do elenco de gratis como Isabela Castilho, Andrés Mercado, Kimmerli dos Ramos e Maria Gabriela de Faria Fizeram participação especial no coral Jingle Bell da Nickelodeon Exibido durante os comerciais da emissão Ou seja galera, a participação do elenco de gratis no coral de Jingle Bells da Nickelodeon Exibido nos comerciais de 2011 Abre aqui o nosso top 3 de momentos natalinos em novela juvenis E em segundo lugar galera, desse top 3 de hoje Temos um momento natalino envolvendo o elenco de Clube 57 Momento natalino no Natal de 2018 Onde antes mesmo do lançamento oficial de Clube 57 No Natal de 2018 A Nickelodeon publicou uma sessão de diversas fotos promocionais natalinas do elenco de Clube 57 Como vemos aí Desejando um feliz natal a todos os seus telespectadores E é nessas horas produção que a gente se pergunta Por que isso não virou de fato um especial natalino de Clube 57 Dava sim muito bem pra Nickelodeon ter feito um especial natalino de Clube 57 E pra fechar galera, em alto estilo Esse nosso top 3 de momentos natalinos dentro de novela juvenis Temos selecionado aqui vigorando na primeiríssima colocação O maior dos momentos citados aqui Que foi um especial completo natalino Que a Nickelodeon produziu de Kalismashup lá em 2017 Como vemos aí Especial esse galera que tem como temática Um amigo oculto realizado por toda a galera de Kalismashup Especial esse galera que infelizmente nunca foi exibido pela Nickelodeon aqui no Brasil Só foi exibido pela Nickelodeon Latinoamérica Nos países latinos que falam espanhol É produção, é como eu sempre digo Nickelodeon, Nickelodeon, Nickelodeon Não tem jeito mesmo E bom galera estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Teleruf E se você gostou não esqueça de deixar o seu like E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal Não perde tempo, já vai dizendo aqui embaixo E vem inscrevendo no nosso canal Corre lá também todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo Me segue, me stalkando, tudo quanto é canto Fiquem todos com Deus Abração e fui E aí a pergunta que não quer calar galera Por que a Nickelodeon não faz especiais natalinos de suas séries latinas Assim como faz de suas séries americanas como I Carly, Drake Josh e Brilhante Vitória Fica aqui a nossa crítica construtiva a essa questão toda E aí